Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontecem. Hoje com o objetivo de fazer a retrospectiva das leituras do mês de janeiro de 2020. Gosto sempre de salientar que as resenhas dos livros, todos os meus livros que são lidos, eu deixo as resenhas no www.kaliup.blogspot.com. Há muitos anos eu publico lá todas as minhas resenhas. Também divulgo no meu Instagram, também tenho divulgado no meu Facebook. Lá você encontra maiores detalhes de todas as minhas leituras, das minhas histórias com os livros. Então eu comecei meu ano de 2020 lendo do Dionesmo, baratas, dando sequência a série de livros que tem esse personagem aqui, o Harry Hole, como protagonista, como um dos patronistas. Eu estou buscando ler todas as obras do Dionesmo, é um dos projetos, dos grandes projetos do ano. Vamos ver se a gente consegue percorrer todo ele. Depois eu dei sequência, terminando a biografia da Hebe, do Arthur Gerschel. Uma biografia muito boa, excelente livro, um grande retrospecto, uma grande visão sobre essa grande artista brasileira. No meu projeto de ler os livros da TAG, eu li da Jumpa Lariri, Intérprete dos Males. Está aqui, Intérprete dos Males, foi lido também nesse mês. É o livro da TAG do mês de setembro. Mês de setembro, foi lido esse mês. Li também dentro do meu projeto de 56 livros para entender melhor o mundo, do Pedro Demo, Participação e Conquista. Participação e Conquista, um excelente livro, também uma visão muito boa sobre o mundo, você tem nesse livro aqui. Também li da TAG, também dando sequência, o livro do mês 10. Esse aqui eu confesso que eu não gostei muito, da Shinua Achebe, O Mundo Se Despedaça. Todo mundo fala bem desse livro aqui, está falando muito bem dele. Eu não gostei muito, confesso que eu não gostei nada dele. Muito difícil de ler, muito complicado, não foi minha leitura padrão. Dentro do projeto 56 livros, eu li um livro excelente, Participação Política, da Elizabeth Pedoso e do Oswaldo Bis. Também li mais esse aqui dentro do mês. E daí depois eu comecei a ler livros da Clarice, intercalei livros da Clarice. Eu comecei lendo, relendo da Clarice de Especto, Crônicas para Jovens de Amor e Amizade. Na verdade é um remix isso aqui, são crônicas que são pinceladas de livros dela, foram colocados esses livros para jovens. Eu acho que é uma boa abertura para ter uma iniciação na Clarice. Eu resolvi percorrer todos os livros que eu tinha da Clarice desse gênero. Então eu li de Amor e Amizade. Eu intercalei lendo mais um aqui dos 56 livros para entender melhor o mundo, do Olírio, Prínio, Colombo, Pistas para Filosofar. Aqui temas de antropologia, né, para entender um pouco melhor. E eu continuei lendo Clarice, eu li Clarice de Especto, de Escrita e Vida, também acabei lendo esse mês. Eu li também da Clarice de Bichos e Pessoas, também li, né, Bichos e Pessoas. Esses livros curtinhos são rápidos de ler. Do Rio de Janeiro e Seus Personagens, Terminando a Quadrologia, muito boa essa quadrologia, né. Acabei lendo, começando a ler também uma outra quadrologia que eu tive que ler só três, Clarice na Cabeceira, aqui na parte de contos, se não me falha a memória, né. São contos escolhidos por essas personalidades aqui. Muito interessante essa coletânea que as pessoas indicaram, para também ter uma abertura, uma introdução ao mundo da Clarice, né. Li também da Clarice, Clarice na Cabeceira, a parte de crônicas. Aqui a parte de crônicas, também muito legal. E fechei o meu círculo lendo Clarice no Jornalismo, aqui com crônicas e textos inéditos do Jornalismo. Uma grande pesquisa, buscou artigos, textos, bilhetes, coisas que ela publicou no jornal, que tinha passado desapercebido, estão nesse livro. Muito interessante de ler, vale muito a pena ler. E daí, eu tinha, nessa série aqui também tem um que chama Clarice Romances, né. Que é uma coletânea de partes dos sete romances que a Clarice publicou, selecionados por José Castelo. Eu acabei começando a ler esse livro, e esse livro me fez ler o primeiro capítulo, um trecho, né, de um livro da Clarice que é Perto do Coração Selvagem. Esse livro que tá aqui no meu acervo há mais de 30 anos, resolvi ter o tempo pra lê-lo com carinho agora. Acabei fazendo uma resenha bem legal sobre ele, também vale bastante a pena dar uma lida nesse livro aqui, ó, Perto do Coração Selvagem. Daí eu dei um tempo pra Clarice, porque realmente tomei uma overdose de Clarice no começo do mês, intercalando sua noite, né, no período noturno, que é quando eu tenho tempo pra ler. E acabei tomando uma overdose e parei um pouco com Clarice, retomei as biografias que eu tava lendo. Daí eu consegui terminar a biografia do Einstein, aqui, ó, desse gênio do Walter Isaac, é um dos gênios, né, do mundo. Um cara, um pensador fora da caixinha, fora da caixinha criou várias coisas, né. Entre elas ele é muito conhecido pela teoria da relatividade, né. E aqui a gente acompanha a vida do Einstein. Um livro muito grosso, muito bom, mas como todos do Walter, né, eu já tinha lido dele, do Steven Jobs, e agora eu li esse aqui, que é o segundo que eu tô lendo. Einstein, né, muito bom. Acabei lendo esse, vocês vão ver que eu vou mostrar outro. Eu retomei meu grande projeto Stephen King, aqui, ó, lendo Outsider. Um livro muito bom, policial no começo, muito legal, mas no final com coisas sobrenaturais também. Muita viagem, você acha aqui. Retomei e terminei também outra biografia do Walter Isaac, esse aqui, esse aqui é muito bom, cara. Esse aqui é genial, é a terceira biografia dele que eu leio. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, né. No Brasil ainda tem uma quarta biografia dele, brevemente eu vou falar a respeito, né. Então esse aqui é um excelente livro, né. E nas minhas andanças pelos cebos do Brasil, cara, eu achei um livro que acabou cruzando o meu caminho de final de mês, e muito legal pra entender o que aconteceu na Rússia, cara. Tu imagina tu ter um livro que tem memórias da filha do Stalin, é da Estevana Aliweilva, né. 20 cartas a um amigo. Cara, achei isso aqui, essa proximidade, 1967. Livro aí é mais antigo, né, mais velho do que eu, né. Eu nasci em 1971. E esse livro aqui me dá uma visão muito cara, assim, olhando, obviamente tirando, né, que era uma menina, contando as suas memórias, das suas relações com o pai dela, que foi o Stalin, né, galera. Quem não sabe quem foi Stalin, pesquisa um pouquinho. Realmente um dos personagens icônicos da história. Também um cara que fez muitas atrocidades na União Soviética, né, muitas atrocidades. Acabou não sendo tão famoso pelas atrocidades, porque tem um cara muito mais famoso do que ele nisso, né. Mas, obviamente, ele colaborou com aquelas atrocidades também, né. E aqui a gente consegue entender um pouco mais de qual é os bastidores dessa família. Então, esse foi o livro que eu fechei o mês. Vocês viram que eu fiz um calhamaço de leituras. Eu li 20 livros, acho que foi no total. Quer dizer, foi um mergulho muito profundo. Eu consegui ter um tempo à noite para fazer isso. Obviamente, conjugando com outras coisas que eu faço, vendo séries e focado, né. Como eu faço sempre, eu vou deixar aqui o link para todos aqueles livros que estão disponíveis, para que você, caso tenha interesse em algum, possa navegar rapidamente e achá-los para poder comprar ou poder saber o que tem mais sobre os livros. Eu reitero que todas as resenhas estão no www.caliup.brogspot.com São resenhas escritas, você lê rapidinho, né. Eu também publico as minhas resenhas periodicamente no clubedeautores.com.br Lá você vai achar resenhas mais antigas, minhas, procura pelo Navarro com Maia lá. Você vai achar todos os livros que eu escrevi que estão lá, né. Acho que mais de 60 livros estão disponíveis para vocês darem uma olhada. Livros de poesia, livros de crônica, romances, histórias, livros de autoajuda. Cara, escrevo bastante. Então tem muita coisa legal lá. E quero agradecer a todos os 85 pessoas que hoje estão me seguindo no canal por acompanhar os meus vídeos. Divulgue o nosso canal para a gente poder aumentar essa comunidade. Mande comentários, me diga se você gostou de algum desses livros, se você já leu algum desses livros, o que você achou. Lá sobre a Clarice, por exemplo, você vai achar nas minhas resenhas quais são as principais crônicas que me chamaram a atenção, os principais textos jornalísticos que me chamaram a atenção, os principais contos. Existe uma confusão muito grande entre conto e crônica, tanto que nesses livros as coisas se cruzam, né. Mas a Clarice também é uma visão muito ampla que você pode ter. E nos livros de história, né. Esse mês não teve livros de história, mas eu também estou focado em buscar novos livros de história e contar um pouquinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, caso tenha gostado, não deixe de curtir e se você caiu aqui por acaso, não deixe de nos seguir. Muito obrigado, você esteve aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. Obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Bye bye, tchau tchau galera! Tchau tchau!